O programa Saúde na Escola, que é desenvolvido em Caxias por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia e Secretaria Municipal de Saúde, esteve no Colégio Militar 2 de Julho, Débora Pereira, no bairro Volta Redonda, onde levou mais uma etapa da vacinação contra o vírus HPV, que previne meninos e meninas contra doenças sexualmente transmissíveis. É precoce, a iniciação precoce da vida sexual, mas infelizmente isso acontece, então é melhor imunizá-los para a prevenção de doenças. Aproximadamente 500 estudantes do colégio foram vacinados, na faixa etária de 9 a 14 anos, do sexto ao nono ano. O trabalho contou com o auxílio de estudantes do curso de enfermagem de uma instituição particular. Tanto a teoria como a prática, porque sempre a gente dá uma palestra primeiro para as crianças, a gente fala sobre a doença que a gente vai abordar, fala da importância da vacina e posteriormente a gente já pratica nela, aplicando as vacinas. O Colégio Militar 2 de Julho é apenas uma das escolas que está recebendo a vacinação contra o vírus HPV. A proposta do programa Saúde na Escola é levar para as 92 escolas onde o PSE é desenvolvido no município. Então a gente tratando nessa faixa etária dos alunos, que já começa a vida sexual muito cedo, então a gente está retardando um câncer de colo de útero ou então uma doença sexualmente transmissível pelos meninos.